Bem, estamos entrando aqui no mercado municipal, inclusive está desativado, vamos bater um papo com o vereador oposicionista Alex, o Alex trabalha aqui na Câmara, o vereador da Câmara, o vereador de Glória. Alex, estamos aqui no antigo, vamos falar assim, o antigo mercado municipal da cidade de Glória, realmente um abandono total, gostaria que o senhor falasse alguma coisa relacionada a essa questão. Bem, Salles, como você falou aí, nós estamos aqui no mercado municipal de Glória, uma construção ainda feita pela Chess, que foi palco de grandes eventos, daqueles antigos bailes dançantes, de eventos culturais, de festas escolares, e que hoje se encontra nesse estado, estado totalmente abandonado, como você percebe, o telhado, foram retiradas placas aqui para serem colocadas na quadra da igreja, e algumas placas, se você perceber, estão soltas, o que é um risco, caso haja um vento forte, de uma placa dessa se desprender e acabar atingindo um cidadão que venha passando pelas vias públicas. A gente vê aqui, essas mesas eram usadas aqui para o abate de carne, de animais, enfim, era um mercado público, e enfim, a gente lamenta muito, Salles, porque isso é praticamente um patrimônio histórico da cidade de Glória, que se encontra abandonado, poderia estar sendo usado para outros fins, para outras atividades. Acredito que a população de Glória lamenta muito esse estado de abandono do mercado municipal, até porque, como eu falei antes, faz parte da história do município, onde vários eventos aconteceram aqui, onde vários casais começaram a sua história aqui, nos bairros de antigamente, eu era criança e frequentei com meus pais várias vezes aqui. Enfim, a gente lamenta, fica triste por isso, e é mais um descaso do governo, é mais um prédio público abandonado, como várias escolas que estão abandonadas no nosso município, que poderiam ser cedidas a associações, a outros órgãos que podiam ali conservar esse patrimônio, cuidar desse patrimônio. A gente lamenta muito e vai continuar trabalhando, solicitando, reclamando, para que quem sabe um dia as coisas possam acontecer nesse município, da forma como a população espera e da forma que não hajam desperdícios, que não hajam perdas, como é um desperdício um prédio público como esse que está tão abandonado. Então, a gente vai continuar trabalhando pelo nosso povo e, como eu costumo dizer, pela glória do nosso povo. Legenda Adriana Zanotto